Tô no normal, não pensa em mim, eu dei só Sério, meu irmão, eu tô no quarto de maçã Quero viver, se me julgar, quero roubar, só de descar Quero andar, pra voar, vou performar, despegaria E todo mundo começou a julgar É que eu finalmente tô pra virar E todo mundo começou a me odiar É que eu finalmente tô pra virar E todo mundo começou a me odiar É que eu finalmente tô pra virar Quero viver, se me julgar, quero roubar, só de descar Quero andar, pra voar, vou performar, despegaria Eu tô no quarto de maçã 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?